Gente, isso é a cidade depois de uma nevasca eu acho que eu vou atolar a louca não, tá muito louco isso aqui neve pra tudo quanto é lado é muito é caminhão tirando neve da rua o tempo desse jeito que vocês estão vendo ou quando tá nevando, porque agora não tá nevando mas deu uma parada quer dizer, tá só chuva escandinho de neve mas tá tá assim tudo branco muito, muito, muito fora que fica tudo escorregadio parece uma lama diferente, a gente não consegue nem ver a risca da rua aqui como é que é andar, olha os caminhões tirando neve dá pra identificar aqui como é que é olha o carro balança bastante porque a neve fica dura depois que passa o caminhão, porque já passou bastante carro então, olha, é muito perigoso tem que andar com muito, muito, muito cuidado mesmo é isso aí depois eu mostro o meu condomínio como é que tá ali tá muito bonito o condomínio fica muito interessante a neve fica muito bonito eu tô andando bem devagarzinho, viu gente? porque pra brecar aqui o carro escorrega se brecar é muito muito louco então ai gente é uma experiência muito louca mesmo mas é interessante então ai então até daqui a pouco no meu condomínio gente isso foi só uma noite nevando tá imagina que vários dias ah já aconteceu no Natal vários dias nevando assim foi muito louco no Natal mas aqui agora porque não tá já tava sem neve já ficou uns dois três dias é acima de zero ai já a neve derrete é muito engraçado isso e de repente de um dia pra noite ou melhor uma noite você dormiu e acorda tudo branco isso é muito engraçado eu vou entrar agora no meu condomínio a gente vai ver como é que tá lá tá muito bonitinho fica muito bonitinho as árvores tudo branquinho ai dá uma sensação de paz gente parece meio depressivo mas não é não é bonitinho viu fica tão gostoso acho tão linda a neve olha que a neve fez eu gostar do frio gente eu que não gostava do frio a neve fez com que eu amasse o frio isto é inacreditável é não é legal muito ficar tirando neve do driveway não meu marido que tá sofrendo tadinho oh my god pera um pouquinho tô entrando no condomínio agora olha como é que tá agora vou tentar se não brinhar nem o carro aqui então a máquina passa de manhã tirando a neve da rua e cada um tem que limpar o seu driveway 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 é onde os seus carros onde cada um estaciona na sua garagem né então tá aqui vou andar devagarzinho como o condomínio deixa eu ver se eu consigo ups já tô da rua aqui o condomínio não tá só olha como tá não sei se vocês conseguem ver como eu estou vendo as árvores a neve cai e vai formando direitinho a paisagem não vai formando direitinho aonde ela cai é muito inacreditável sim como que acontece isso ela vai formando tipo uma parede ela forma uma parede as árvores elas ficam no galho das árvores é muito muito interessante como a neve a neve vai formando ainda não fiz meu boneco de neve gente ali é minha casa minha casa também minha casa tá lotada de neve só meu marido a noite que vai que vai nem limpar e aí o lago não dá nem pra ver lago né stop o stop não dá nem pra ver stop também enfim não dá pra ver nada aí entramos no condomínio de tudo branco a gente só consegue ver a rua porque a máquina passa limpando a rua aqui os caminhões agora vamos ver se eu não atolo né tô entrando na minha casa então cheguei gente vamos ver a neve é fogo gente então espero que vocês tenham gostado de passear na neve fica aí um super mega beijo e inscreva-se não dá pra ver não dá pra ver não dá pra ver Obrigado.